Em comando a festa, ele citou 12 teclados Oi! É pra dançar, é pra dançar Sucessos da banca do DM Em uma semana eu tô te ligando E você não atende Manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma manda E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma manda E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa É cachaça de mar É cachaça de mar Alô, meu parceiro Tata Produções A galera da Praça do Seráque Galera do Caju Valeu Carlinho, valeu Ju Mais uma semana eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma manda E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma manda E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desce mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Música Música Sendo dos teclados Teclados Fazendo você dançar Música Música Sucessos da banca do DMS Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é se solteiro Vindo se adiantou alguma coisa Procurar a lei do passageiro Beijar uns quatro e cinco botas Um beijo que não tem você poder Aí lembrou de mim do teu rejeito Aí lembrou de mim do teu rejeito Beijou a boca e fada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém bebeu Que você tanto espera Eu era Eu era Você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Porque se alguém bebeu Que você tanto espera Eu era Alô meu amigo Geraldinho Ocultor Rádio GG A rádio que toca sucesso Se toca sucesso Toca cinto do xeclado Oh, negócio bom Galera da Rocinha Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é se solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar além do passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca e fada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém bebeu Que você tanto espera Eu era Eu era E você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperto Porque se alguém bebeu Que você tanto espera Eu era Eu era Aô, paixão O nome dele é O nome dele é Cinco dos teclados Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Com o mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o abraço dela não encaixou Quando seu beijo não me arrebiou O erro dela é O erro dela é não ser você Ela faz em que pouco De você e eu Onde se faz Se faz entender E pra desplicar A distância do quase É de vida em volta Da guia da Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Uma minha e outra dele Abração pra galera da estação É firme Em Copacabana Alô meu amigo Aristide Rodrigues Esse é louco Bom morar Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Um beijo Corte de cabelo Tentou Vou te contar Aonde é Ela errou Ela errou Quando o abraço dela não encaixou Quando seu beijo não me arrebiou O erro dela é não ser você Ela participou Entre você e eu Desquase Só faz entender Que pra desplicar A distância do quase É tipo de volta Da guia da Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele 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 Eu não imaginava de encontrar Com o roteiro às ruas Nem muito menos Te ver de bondadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesanteiro Você abraçando Me beijando Como nunca me beijou Eu senti meu coração Querendo lá fora do peito Essa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo Contou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de juízo Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de juízo Eu só preciso de um copo de juízo Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Um abração pro meu amigo Fábio A galera de Guajará, Mirim Alô, Rondônia A galera de Rondônia A galera do Goiás A galera de São Paulo A galera que curte o meu som Segurei! Eu não imaginava de encontrar Com o outro pelas ruas Nem muito menos Te ver de bondadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você amassou Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querendo lá Fora no peito E essa hora O meu mundo desabou Foi aí que meu amigo Perdoou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de juízo Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de juízo Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de juízo Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Quem comanda a festa E uma música bem apaixonada E uma música bem apaixonada E uma música bem apaixonada E um violão pra tocar E uma música bem apaixonada E uma música bem apaixonada E uma música bem apaixonada Sucessos da Banca do Tênis Alô Luciano Cedês, a galera de Madagascar Vamos balançar meu povo Alô Julio Cedês, a galera lá que tem Sergipe Vamos balançar meu povo Bora! Te pegue meu barra, você vai ficar louca Louca de você, o couro vai comer Bora! Vai! Te pegue minha cama, você vai se arrepiar Bora se acabar E o povo não é Também não há Bora! 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 Bora se acabar Bora! 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 Balançar meu povo Bora! 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 Só não perderá Bora! 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 Só não balançar Bora! Bora! Bora gozar Gravações 12h, gravando tudo ao rio E! Bora, Rodrigão Puxa meu povo Bora! Bora! Rafaela Bora! Bora! Bo.. Bora! Bora! BRECH! Arrocha Rosaguinha, gravações, gravando por Davi Hoje a sexta-feira vou ligar no baredão Vou levar a jovinha pra escutar o genidão E eu me amarro no teu jeito, dançando até o chão Sei que o que você tá querendo é curtir o pancadão E todo final de semana eu me encontro com a moizada Tocando o prêmio CD, tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o genidão Escutando o meu sanzão Tocando o caminho fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o genidão Escutando o pancadão Abraçando o padrão Bora esse CD, salão, bora esse CD Abraço meu irmão Oh, negócio bom Sinto dos teclados Banca do Tênis Assim o sucesso chega em primeiro lugar E hoje é sexta-feira Vou levar a jovinha pra escutar o genidão E eu me amarro no seu jeito, dançando até o chão Sei que o que você tá querendo é curtir o pancadão E todo final de semana eu me encontro com a moizada Tocando o prêmio CD, tem que respeitar a pegada Tocando o padrão 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 Alô meu parceiro Rodrigo, vamos embora dançar com a rola Bora Rafael, bora Rafael Puxa a mina, rio Bora Raquel, eita negócio bom Sucesso da banca deles Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num cordão no meu fechado Vendeu o tênis de presente Falou que a rotina não domina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser vinhão e ouvir montão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Não há cor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num condomínio fechado Vendeu o tênis de presente Falou que a rotina não domina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser vinhão e ouvir montão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro e ouvir forró, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não Não há amor que vale isso não Eita vida de gás Tem melhor não, tem melhor não Bora Rodrigo, bora Rafael, galera na pinha Bora Ramiro, bora João, carro Ciro do Cheglar Ela não arda eu E eu não arda eu E quando eu chegar em casa Fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não rolo em nada E quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Sei que eu não rolo em nada E hoje me rolo na briga Quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não arda eu E eu não arda com ela Ela não arda eu E eu não arda com ela E quando eu chegar em casa Vai, vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eita negócio A Lula Liz e o seu pin drive Na banca do TV É pra dançar É pra dançar É pra dançar É um brilho pra você Alô meu parceiro Pão Tatu Tá bom de beijar E você vai no rei Ela não arda eu E eu não arda com ela Ela não arda eu E eu não arda com ela E quando eu chegar em casa Vai, vai fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Vai, vai fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não arda em nada E hoje vai rolar brilha Quando eu chegar em casa A boca da minha mulher Sei que eu não arda em nada E hoje vai rolar brilha Quando eu chegar em casa Depois da brilha Eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não arda eu E eu não arda com ela Ela não arda eu E eu não arda com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não arda eu E eu não arda com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu vou fazer amor com ela O nome dele é 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 Cito dos Teclados Banca do Denis Aqui eu soube Apertada bota longa A camisa é da radar Meu chapéu americano Meu carro alemangalado Caminhonete rebaixado Sou ligado no rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda do salhar Que gosta de um alfumir Maquejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabudo e sai Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Aqui nós é calcó O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcó A pegada é mais quente Mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Alô meu amigo Marconi Alô bariado A galera que curte o som Bora Marcoso Vamos dançar forró Valeu balanço Calço apertado a porta A camisa é na rosto Meu chapéu americano Meu carro alemangalado Caminhonete rebaixado Sou ligado no rosto Olha nós aqui de novo Essa é a moda do salhar Que gosta de um alfumir Plaguejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabudo e sai Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Aqui nós é calcó O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcó A pegada é mais quente Mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Aqui nós é calcó O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente Aqui nós é calcó A pegada é mais quente Mulher que não gostar Ela é doida ou é doente O nome dele é Ele é Sido dos teclados Olha o raqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Roqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Roqueiro Tem que ter duas olhé Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Roqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Roqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré E tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Uma mulher em casa e outra espera no portão E sai pra raquejar, começa a ostentação Em cima do cavalo derrubar o outro chão Bate o primeiro acento, tá tudo preparado Whisky, Red Bull, cerveja do meu lado Roqueiro, ostentação, Roqueiro da barata Cheio de mulher, uma mulher em casa E a outra no cabaré Olha o raqueiro, tem que ter Uma dentro de casa e a outra no cabaré Uma dentro de casa e a outra no cabaré Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vamos embora balançar Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando sul, tá só subindo a mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando sul, tá só subindo a mesa Eu sou faqueiro, tô estourado na minha fazenda Em um milhão de gatos Eu sou faqueiro, tô estourado na minha fazenda Em um milhão de gatos Tá estourado o faqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá estourado o rodrigo Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Atualizismo e o Pedro e a Raizinha Na banca do Dene Vem pra cá que eu tô comprando é bom Olha o balanço, olha o balanço Olha meu paredão ligando caminhão de cerveja Mulher dançando solto, eu sou subindo a mesa Paredão ligando caminhão de cerveja Mulher dançando solto, eu sou subindo a mesa Eu sou rabino, tô estourado na minha fazenda Tem um milhão de gado, eu sou rabino, tô estourado na minha fazenda Tem um milhão de gado, tá estourado no ragueiro Eu tô comprando é bom Tá estourado no ragueiro Eu tô comprando é bom Eu tô comprando é bom Eu tô comprando é bom Tome forró, tome forró Olha o balanço Assim você me desconcentra, gostaria Tome forró, tome chupo é mulher e forró Cachaça pra galera, bebê Sinto dos teclados Teclados fazendo você dançar A casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do brava A casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido, começa a tomar me Eu e o Zaguinha rodeado de mulher Tem de um que tá pro baixo e quatro, mulher do sul O chamego põe o chamego da riminha Aí eu fico doido, começa a tomar me Eu e o Rodrigo arrudeado de mulher Tem de um que tá pro baixo e quatro, mulher do sul Chamego põe o chamego da riminha Na casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai A casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido, começa a tomar me Eu e o Zaguinha rodeado de mulher Tem de um que tá pro baixo e quatro, mulher do sul Chamego põe o chamego da riminha Eu fico doido, começa a tomar me Eu e a galera rodeado de mulher Tem de um que tá pro baixo e quatro, mulher do sul Chamego põe o chamego da riminha Na casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Vai! Aí eu fico doido, começa a tomar me Eu e o Zaguinha rodeado de mulher Tem de um que tá pro baixo e quatro, mulher do sul Chamego põe o chamego da riminha E vem que eu vou, começa a tomar me Bora rodeado de mulher Oh! Chamego põe o chamego da riminha O chamego da riminha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha mudaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, esfrego na cara Na cara do papai Pega o danadinho, esfrego na cara 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 Sou banqueiro de gato, sou cabra namorador Vou correr na banqueijada, derrubar o pão eu vou Só pra ganhar os carinhos e os beijos do meu amor E pois, e pois, e pois E pois, e pois E pois, e pois Sou bateiro apaixonado, sou pobre namorador Vou correr na paquejada, derrubar o boi eu vou Só pra ganhar uns carinhos, uns beijos, meu amor É boi, 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 é boi Sinto dos teclados Teclados fazendo silencio Atualize seu pedraio na banca do DM Sou maquina, mas já Gosto de dançar pó Gosto de uma vapejada E não tem nada melhor Sou rio, sou um raqueiro Das quebradas do serão E quando eu pego minhas esporas Mundo caladas Vou correr atrás de dois No parque de vapejada Quando o dois sai do jiqui Sai correndo e dispara E a galera toda briga Derruba logo no chão Mas quando olho pra frente Só se eu morrerão Ei, tá que vaqueiro ruim Esse aí é ruim demais Parece um carro raboão Vai correndo e vai pra trás Vaqueiro ruim desse jeito No sertão, nesse chão Quando o raqueiro é bom Derruba logo no chão E aí, tá que vaqueiro Esse aí é ruim demais Parece um carro raboão Vai correndo e vai pra trás Vaqueiro ruim desse jeito No sertão, nesse chão Quando o raqueiro é bom É, meu filho Marqueiro ruim, sai da frente Eu tô chegando Abração meu patrão, pleno cd Alô, pleno cd, voz cd Alô, março cd Agora mais uma pra dançar Alô, pleno cd Desde que te avistei E fiquei apaixonado Só que tu já é casada Disso eu não sou culpado Muitas vezes já chorei Já bebido e me embriaguei Já dormi pelas calçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Eu também tava lá Banca do deles Aqui o sucesso chega em primeiro lugar Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Pra me matar de paixão Você pra mim tá gastando Palavra com meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Saiba que no seu lugar É só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai um dia e vem a noite Que vai aumentar o meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chame Me serve do seu lugar Não me deixe abandonado Eu também não te abandono Sentei você ao meu lado Vou dormir, não tenho sono Preciso do seu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você não sou nada Chega de viver bebendo Chega de viver bebendo Sem você estou sofrendo Sem você não sou nada Eita, vida de nada É bom demais Abração pra galera da Bahia Galera do Sergipe Galera do São Paulo Galera do Ceará Galera do Sergipe 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 Galera do Sergipe